Demonstrativo 17177 Pra vereador, vote Aziz Raul É 17177 É 17177 Demonstrativo 17177 Por nosso povo, ele vai trabalhar Honestidade, isso não vai faltar Demonstrativo Pela família, ele vai lutar É o vereador, que vai representar 17177 Aziz Raul 17177 Aziz Raul Vamos juntos com Aziz Raul Pra vereador, vote 17177 Vote 17177 Demonstrativo Trabalhador É nosso vereador Capacidade E compromisso Na segurança Ele vai investir Eu já fechei Eu sou o Aziz Demonstrativo 17177 Aziz Raul 17177 Aziz Raul Demonstrativo Vamos juntos com Aziz Raul Pra vereador, vote 17177 Vote 17177 Vote 17177 Demonstrativo Aziz Raul Aziz Raul Tchau 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 Tchau